Meus amados, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo o Messias, aqui a evangelista Pérsia Ferreira. Hoje quero falar-vos da prudência devido à situação atual na qual escutamos todo tipo de dizeres. Vivemos dias incertos e nestes dias incertos nós precisamos de aplicar a sabedoria e a prudência, porque, de acordo com a Palavra de Deus, a sabedoria é aliada à prudência. Assim nós temos em Provérbios 8, versículo 12, eu, a sabedoria, habito com a prudência e possuo o conhecimento e a descrição. Depois temos Provérbios 13, 16, que clama, em todas as coisas o prudente age com conhecimento, mas o tolo torna pública a sua tolice. Depois temos Provérbios 13, versículo 20, quem anda com os sábios torna-se sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Meus queridos e meus amados, conforme acabamos de ver, a Palavra de Deus pede-nos agirmos com sabedoria e com prudência, porque a sabedoria e a prudência são aplicadas na vida de todo aquele homem, que é realmente crente, temendo todos os dias o Deus criador dos céus e da terra. E quem teme a Deus tem uma vida melhor e afasta-se do companheirismo com os tolos, porque, conforme acabamos de ver, o companheirismo com os tolos traz aflição, mas o companheirismo com os sábios torna-nos sábios. Então, a guerra na Ucrânia, a guerra Rússia-Ucrânia, poderá alastrar-se globalmente. Como disse no princípio, nós vivemos tempos incertos. Não nos concentremos em pensar se esta guerra será global ou não, se esta guerra será a terceira guerra mundial ou não. Nós nos concentremos no conselho que nos foi dado pela Palavra de Deus. Querido irmão, querida irmã, fica bem com Deus. Em primeiro lugar, perdoa. Não tenhas ninguém amarrado no teu coração, isto é, não guardes, não continuas a se tocar no teu coração o rancor contra alguém. Por mais que tenha sido duro o que alguém fez contigo, perdoa esta pessoa. Porque é bom que tu te desfaças do espírito, do não perdão. O perdão traz saúde para ti. Uma boa saúde mental, um bom equilíbrio mental. Uma boa saúde espiritual, um bom equilíbrio espiritual. Uma boa saúde emocional, um bom equilíbrio emocional. Uma boa saúde física, um bom equilíbrio físico. E então, procura fazer aos outros como gostarias que te fizessem a ti. Esta é a regra áurea que nós encontramos no livro Mateus, capítulo 12, capítulo 7, versículo 12. Porque, nesta regra áurea, estão inclusas, está encerrada toda a lei e os profetas, disse o Sr. Iaúcha. Então, procuremos fazer sempre o bem. Tudo aquilo que o meu irmão ou a minha irmã tivere, a mais, partilhe com os outros. Procure sempre dar, porque tudo o que a tua mão direita fizere, virá sempre de volta a ti, bom ou mal. Repito, tudo aquilo que o meu irmão ou a minha irmã fizere a outra pessoa, bom ou mal, o gesto da tua mão ou as palavras da tua boca, vão sempre voltar a ti. Tudo tem um retorno nesta vida. É a lei da causa e efeito. Nós damos e nós recebemos. É o ciclo que vai e vem. Então, procure fazer sempre o bem. A preparação para o momento que vivemos é, em primeiro lugar, espiritual. Espiritualmente, esteja certo, esteja seguro que estás num lugar de segurança. que estás num lugar que é próprio aos olhos de Deus. E, a segunda preparação é física. Façam o estoque de alimentação. Guardem alimento. Guardem alimento que não parece. Latarias, todo tipo de latarias, principalmente as sardinhas, o maquereão, o atum, que tem ômega 3, que tem a vitamina D. Guardem frutas em calda, guardem frutas secas, guardem todo tipo de farinhas, todo tipo de pastas. Não se esqueçam do cereal. Guardem o cereal. Os que estão nas zonas onde há trigo, guardem o trigo. Guardem o milho. Os que não estão na possibilidade de guardar o cereal, guardem todo tipo de farinhas. Sobretudo, para vocês pais que têm crianças. As crianças pequenas são vulneráveis. Os pais são responsáveis pelos seus filhos. Por isso, pensem em primeiro lugar nos vossos filhos. Tu pai, tua mãe, quando tens crianças, tu já não vives, mas tu vives para os teus filhos. Tu és o guardião ou a guardiã das tuas crianças. Pensem nelas e haja para elas. E guardem água. Porque sem água é impossível vivermos. Por isso é que Deus nos deu a água. Se possível, água para seis meses. Procurem meios como poderem guardar a água. Por isso, é que a palavra de Deus diz que eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Isto aqui é o conselho de Deus. Vamos por em prática o que a palavra de Deus nos aconselha para não passarmos mal. Vou-vos contar uma pequena história. Quando houve o primeiro lockdown, houve bichas. E, infelizmente, eu fiz parte dessas bichas. mas como espiritualmente eu estava preparada, eu achei-me em lojas onde não consegui encontrar as coisas que eu queria. não consegui encontrar um saco de arroz. Não consegui encontrar nenhum tipo de latarias que eu queria. Tive que sair da área onde eu estava para ir a uma área que fica a uma hora e tal da minha área. E sabe o que me aconteceu? Encontrei numa loja um saco de arroz. Um saco de arroz de 10 quilos. Esta loja conhecia desde os anos 90's. Mas não só uma freguesa habitual nessa loja. Nesse dia o espírito levou-me até lá. Porque lá um saco de arroz estava à minha espera. Por que digo que um saco de arroz estava à minha espera? Porque esta loja vende sacos de arroz a partir de 5 quilos até 50 quilos. E todos tinham ido embora. Apenas um saco estava nesta loja à minha espera. O saco de 10 quilos. Olhei para aquele saco e eu disse muito obrigado a meu Deus porque o Senhor é o meu provisório. Este saco estava mesmo à minha espera. Daí o espírito levou-me para uma outra loja onde eu consegui encontrar umas latas de atum. Eu queria trazer 10 latas de atum. A rapariga que lá trabalha na secção dos pagamentos ela disse-me eu só estava autorizado a levar apenas duas latas de atum. Cada freguês estava apenas autorizado a levar duas unidades de cada tipo de produto. Saí dessa loja imediatamente veio à minha mente um vídeo que eu tinha visto ou assistido há 10 anos atrás. Nesse vídeo um homem inglês mostrava um contentore onde ele guardava todo tipo de latarias todo tipo de conservas e todo tipo de pastas farinhas e cereais. Quando vou para a secção dos comentários os comentários eram estes como era em inglês Man Why are you doing this? Why should you do this? Are you crazy? You are crazy man Why are you doing this to yourself? Traduzido em português Homem, porquê que tu fazes isso? Porquê que tu deverias fazer isso? Porquê que tu farias isto a ti próprio? Tu és parvo. Queridos irmãos e irmãs, o homem não estava a fazer nada de errado. Isto foi nos anos 2009, 2010 e nós estávamos em 2020. Este homem não andou na aflição das bichas à procura de comida, como nós estávamos, como eu fiz parte. Este homem livrou-se dessa aflição porque ele agiu com sabedoria, com prudência. Este homem foi prudente, então livrou-se da aflição. por isso nós vamos imitar este homem. É a mesma coisa com a palavra de Deus. Houve evangelistas, houve pastores de boa vontade a pregarem a palavra de Deus, a avisarem o que é que Deus requer de nós. Que nós nos batizássemos, que nos tornássemos nascidos de novo em a o Cristo, que andássemos a observar a palavra de Deus, que orássemos todos os dias, que fizéssemos o jejum, que vivéssemos vigilantes. Então, se de repente algo acontece, um evento qualquer acontece, nós não estamos preparados espiritualmente, nós vamos sofrer aflição. A mesma coisa com os bens materiais, os bens físicos, que Deus nos deu. Se nós não nos prepararmos também fisicamente, nós vamos ter aflição. Se nós não nos prepararmos espiritualmente, também nós vamos ter aflição. Por isso eu disse no princípio, deste áudio, vamos nos preparar espiritualmente e fisicamente. E assim seja, para nós todos, vivamos vigilantes. para fechar este vídeo, vou fechá-lo com Mateus 7.12. Faça sempre aos outros como gostarias que te fizessem a ti. Antes de tu fazeres aos outros, pensa sempre como é que tu gostarias que se fizesse para ti. Sabes porquê? Porque é nesta regra ória onde está encerrada a lei e os profetas, todos os profetas, disse a Uxa, o Senhor. E há a lei do retorno, como o homem fizer, assim colherá. Por isso, tudo vem de volta a nós, tudo que nós fizermos aos outros vem de volta a nós, seja bom ou mau. Se for feito com a nossa mão, virá de volta a nós, como através da mão de uma outra pessoa. Se for bom ou mal, que foi pronunciado com os nossos lábios, feito com a nossa língua, também virá de volta a nós, pronunciado, feito pela língua de uma outra pessoa. Por isso, faça sempre aos outros, como gostarias que se fizesse a ti. Tenham um bom dia e preparem-se no espírito e materialmente. Shalom, shalom, shalom.